Abertura 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 Neste 4, não é? Não é 4, não é Ramadhi Não é Ramadhi Ok, eu não consegui ter que ficar com o ato Ele está vindo para a ato Que isso? O que ele está fazendo? Ele está indo para o outro lado Ele está indo para o outro lado Ele está indo para o outro lado Sim... Porra... Eu estou ogando... Lá, a gente tem que acassem. E aí, vamos... Vamos ir... Vamos lá... Vamos lá... Vamos... não ah 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 Não vamos lá. Não se deve chegar aqui, não vamos ver nele. Boombaka, Boombaka! Acontece a gente que vai pegar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. . 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 e aí a mama o que eu acho que ele saiu com a mulher o que ele faz a ilha? o que ele vai? o que ele vai? o que ele vai? ele vai ficar com ela o que ele vai? o que ele vai? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Ok, ok. Ele está chegando no entro. Não consigo. Não consigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. você não pode nos dar para a cara você vai cair eu vou correr daqui você vai se vais então você está dançando eu não acredito que eu tinha Ele está tendo o alcançado... Ia não vai ter que fazer isso... Vai para cima... Aqui! Aqui! Astone! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não entendi... Não entendi... Ei... Não entendi... Ele está indo to dois... Ele está indo a round-cate... Ele está indo a 2x-3x... Eu não adjo B Eu não adjo o L. Eu não vou adjo a bola Mas não adjo a bola de água Então eu deixei a bola de água Eu deixei a bola de água Eu deixei lá Olha que o que eu deixei Eu não adjo a água Eu não adjo a água Não, não, não. o o o o o o o o